É que o vice-prefeito de Teresina, Robert Rios, se filiou agora há pouco ao MDB. Robert chega para compor a chapa de pré-candidatos a vereadores pelo partido. A Sheldamagalhães tem os detalhes pra gente. Sheldam. O MDB realizou hoje uma solenidade para novas filiações. Dentre elas, o vice-prefeito de Teresina, Robert Rios, que confirmou o apoio ao pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, Fábio Novo. Se colocou à disposição do partido para concorrer como pré-candidato a vereador e reiterou a postura de total cumprimento com o prefeito Doutor Pessoa. Estou vindo para um grande partido, um partido que meu pai lá atrás foi filiado, meu tio foi deputado várias vezes pelo MDB, então eu estou aqui e me sinto em casa. Estou aqui no tempo de Alberto Silva e me sinto em casa aqui no MDB. O partido é que vai dizer como é que eu posso contribuir. Se o partido achar que eu devo contribuir sendo candidato, não tem nenhuma dúvida que eu serei candidato. Estou adicionando o partido. Nenhuma pessoa individualmente reúne as condições de tirar a Teresina do buraco que colocaram a Teresina. Nenhum Silvio Mendes, com toda a sua capacidade que eu reconheço, tem condição de salvar a Teresina sozinho e nem o Fábio Novo tem. Teresina só vai ser salvo por aquele prefeito que conseguir interagir com a União, com o governo federal e com o governo estadual. E quem no momento reúne essas condições é o candidato Fábio Novo. Quem não sabe, ele teve 110 mil votos para senador na capital do Piauí, quando ele foi candidato a senador. É muito voto. É um cidadão, já foi deputado estadual, já foi secretário de segurança, é um cidadão preparado. Ele vai dar a sua contribuição para o nosso partido. Paulo Márcio afirma que uma filiação surpresa está confirmada para hoje à tarde. Hoje concluímos 29 pré-candidatos a vereador em Teresina. Ainda há uma única vaga que devemos preencher na tarde de hoje, deverá ser uma surpresa. E nós anunciamos aqui candidatos com serviço prestado por Teresina e, sobretudo, envolvido, querendo. A turma está muito motivada nesse projeto de reconstruir Teresina. Obrigado.